Esse piso velho não tá com nada, né? Então eu resolvi fazer esse trabalho aqui. Um efeito pedra com argamassa que pode ser feito no piso do seu banheiro e na sua garagem também. Quer renovar o chão da sua casa sem gastar muito? Então bora pro vídeo! Esse é meu banheiro e o piso é muito antigo. Pra gente poder fazer um trabalho legal por cima sem precisar quebrar nada, eu vou passar uma demão de ultra gripe. Ele vai fazer com que a argamassa tenha uma boa aderência em cima do piso liso. O ultra gripe tem a secagem bem rápida. Em uma hora você já pode espalhar a sua argamassa. A argamassa que vamos usar é a AC3. Coloque um pouco de água, despeje a argamassa por cima pra ser mais fácil de mexer. Meu banheiro tem 4 metros quadrados e eu usei um saco de 20 quilos pra fazer todo ele. Esse é o ponto correto da argamassa. Vamos à aplicação. Com a desempenadeira de aço, vamos espalhar uma camada de 3 milímetros de espessura. Espalhe um pouco e então vamos usar o próprio saco de argamassa pra fazer uma textura. E é só vir batendo dessa forma. Passe a espátula pra suavizar a sua textura. Deixe secar até sair toda a umidade da argamassa e então vamos fazer algumas marcações. Aqui eu vou fazer peças quadradas de 40 por 40 centímetros. Com uma régua e uma chave de fenda, eu divido minhas peças e é bem fácil marcar. Agora usamos a espátula pra tirar os rebarbos que ficaram. Chegou a hora de aplicar uma tinta piso e eu uso uma tinta branca, acrescento corante ocre. Passe a tinta pra bandeja e vamos usar um rolo de lã alta pra alcançar todos os cantos da nossa textura. Mas antes, vamos fazer os recortes com o pincel. Agora com o rolo. Bem legal a cobertura que ele tem, né gente? Uma demanda dessa tinta já é suficiente. Deixe secar por umas 4 horas. Pra dar o tom envelhecido nas pedras, nós vamos usar a Smart Resina. E é ela que vai deixar o nosso trabalho impermeável e por isso pode ser feita em lugares onde pega água direto. Eu vou usar o corante marrom. E o corante ocre pra dar o tom de cor que eu quero. Com o pincel, começamos a pintar. Pinte peça por peça, porque a resina seca muito rápido, tá bom? Eu retiro o excesso com um pano úmido. E é só seguir pintando dessa forma até o final. Com esse copinho de resina, eu fiz todo esse banheiro. Com o pincel, vamos lá. Para pintar os frisos, eu uso a tinta piso que eu tenho aqui e o corante preto para criar um tom de cinza. E com o pincel fino, é só pintar. Agora ficou bem mais destacado, né? Finalizando o nosso efeito pedra, vamos aplicar mais duas demãos de Smart Resina Pura. E agora sim, três camadas de resina deixam o nosso trabalho garantido. E assim ficou depois de pronto. Bem legal a transformação, né? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri